Acho que a experiência desde o início começou muito mal e nunca mais se endireitou. Foi uma experiência com sofrimento, com dor, com mágoa. No casamento não houve aquela atração, pronto, não houve aquela químicazinha. Mas como estou aqui, tentei dar abertura. Pensei várias vezes, se calhar sou eu que estou errada e não consigo chegar a ele. Então, tentei por outros caminhos. Se eu na primeira cerimónia não mostrei logo que estava mal, foi porque tentei não trazer a parte logo negativa, porque a partir do momento que eu trouxer a parte negativa, nós vamos começar a discutir. Eu acho que há pessoas que ainda nem perceberam muito bem quem é que tem a razão neste processo todo. Esse comportamento, Sônia, não é uma coisa rara de acontecer, normal. As pessoas acabam escondendo como se estivessem jogando fagulhas para debaixo do tapete. E chega uma hora que a casa pega fogo. Eu não queria sair daqui com este clima que nós estamos. Isso é que me deixa mesmo triste, porque eu sinto que falhei, que nem uma amizade consegui. Eu sinto que o Daniel desistiu a partir do momento da noite nupcias. Tentei estar aberto à experiência e ok, disse que ia acontecer uma de... Mas nunca tiveste aberto a mim, à experiência comigo. Nunca houve um nós, desde o início. Oh, Daniel... Nunca houve ali, é lá, dentro da minha parte, não da parte da Sônia. Mas eu estou a falar consigo agora, Daniel. Pronto, eu estou-lhe a dizer que não houve. Pelo menos eu sou honesto e digo que não houve. Desde o primeiro dia não houve química, não houve. Eu acho que hoje nós falamos aqui já um bocadinho sobre maturidade e eu acho que vocês conseguiram mostrar que ambos não tiveram maturidade. Vocês não estão prontos para uma relação. E enganaram-nos nas entrevistas. Está gravado a vossa disponibilidade de conhecer outra pessoa, de se adaptar, de crescer. E na verdade, vocês chegaram aqui, montaram um filme e vieram um filme cada um à sua maneira. É importante a Sônia definir limites, porque não sabe. Isto está claro aqui. Depois, outra coisa é saber o que é que é uma relação. Porque se está a colher migalhas e isso nunca vai ser suficiente para se sentir feliz numa relação. Agora, Daniel, acho que assim, está claro que a tua fotografia não está fantástica. Eu acho que tu tens agora esta oportunidade de parar um bocadinho e pensar e o que é que tu gostarias de deixar como mensagem à Sônia, pelo menos para conseguires retocar os cantos. A minha mensagem é que, desde o início, eu não houve uma relação e a gente tem que trabalhar uma coisa que não existia. Uma semana depois da Lua de Mel, devíamos ter os dois postos de sair. Sônia, acho que na próxima, numa relação futura, temos que ser mais honesta, frontal e encarar a realidade como ela é. Não vou pedir uma desculpa de uma coisa que eu acho que fiz da forma que eu achava que ia fazer. É a minha vontade. Acho que estamos conhecidos. Acho que sabemos a vossa resposta, mas queremos ver a vossa decisão. Se começasse tudo de novo, tinha trocado a noiva, porque era a única forma das coisas resultarem. Todos lamentamos muito aqui o rumo que as coisas tomaram. Acredito que todos ansiávamos aqui por um final feliz. Às vezes, a vida prega-nos destas desilusões.